Ele é viajado, ele gosta de viajar, ele sabe de... Aqui, ó, é só na... Só na malemolência, ó. Entendi, entendi. Eu achei que ele ia revelar que eu uso calcinha, daí eu não ia poder, né, não ia poder contradizer ele. Mas falar que eu uso hack, Liminha, tu é um safado. Eu não uso hack não, irmão. Respeita, hein. Me respeita. Sabe o que que é, Liminha? Vou te contar o meu segredo. Eu tenho um sexto sentido. Eu tenho um sexto sentido. Quando eu olho, é um poder que eu tenho. Eu olho pra pessoa, eu sei de que país ela é na hora. Só de bater o olho. Exala. O país que a pessoa é, exala. E eu pá, bato o olho e eu descubro. Duvido?